Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos fazer uma aula de alongamentos mais para relaxar-nos e continuarmos o resto da nossa semana com uma intensidade boa. Portanto, hoje aproveitar o dia para fazer um treino mais soft e amanhã começamos de novo a acelerares e a apertares com o nosso treino. Portanto, vamos começar bem relaxados. Pés podem estar da forma mais confortável para vocês. Pode ser dobrado, podem ser esticados. O objetivo é começarmos só a puxar a nossa cabeça a um lado e ao outro com a ajuda de uma das nossas mãos. Portanto, puxamos. Afastamos bem o ombro da orelha, não puxamos cá acima. Ligeiramente, se fazemos alguma pressão, sentimos o alongamento do lado oposto ao que estamos a puxar. Costas bem direitas, respirações bem profundas, nariz, boca, duas a três vezes. Sempre que expiramos, sentimos sempre a alongar um pouco mais e depois ajudamos, subimos e vamos ao outro lado. Abre-se, subimos e vamos colocar as nossas mãos no chão. Joelhos bem lá atrás, joelhos bem por baixo da nossa bacia, cristas e ligas. Mão bem por baixo do ombro. E vamos fazer a posição de ligar de cabelo, que significa que vamos baixar todo e subir bem as nossas costas. Apertar bem o abdominal. A posição de ligar de cabelo, vamos afastar uma das nossas pernas ao lado, pé bem no chão. E agora, colocamos o antebraço no chão, sem retirar o pé do chão. E aguentamos, sentimos bem a parte interna da nossa perna a alongar. Subimos, a perna desliza e passa para o outro lado, em que a nossa bacia deixa-se cair para o lado, ao oposto, onde a perna está, e viramos bem o nosso corpo, para acentuarmos mais o nosso alongamento deste lado. Abraço. O objetivo, daqui, sai e aperta para a frente. Isso. Vamos ficar nesta posição. Mãos no chão. Tentar abrir o máximo do nosso peito. Afundar bem a nossa bacia em direção ao chão, relaxamos, respiremos fundo. Uma mão sobre o joelho, duas, subimos, bem para o nosso pé, ficamos, retiramos as mãos, subimos, respiramos fundo. Vamos controlar, descemos, joelhos, mãos, uma mão, uma mão, e vai bem lá de trás, subimos e alongamos bem o nosso género. Estica de um lado, estica de um lado, estica o outro. Ao ponto, vai um lado, estica o outro lado, estica tudo o outro lado, perna estica, dando braços no chão. Passamos por trás da nossa perna. Passamos ao centro, mãos bem no chão, tentamos encostar bem a bacia. Passamos o centro, lá abaixo. Passamos. 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 Passamos fundo. Desce. Desce. Desce e desce. Vamos lá atrás. Subimos. Desce e de novo o géneros. Alonga. Contrai. Estica bem. Desce e de novo. Desce. Desce e de novo. Desce e desce. Desce e desce. Vamos desenrolar, bem devagar, de vértebra à vértebra, subimos, 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 cabeça, cima e baixo, dizemos o sim, agora, bem lá em baixo, afastamos bem as nossas pernas, uma mão contra a outra, descemos, 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 bem lá em baixo, confortáveis, posição de agachamento, subimos, mão, uma contra a outra, para quê? Descemos de força, os cotovelos para afastar, vamos sentir bem na nossa parte interna, costas, o mais direitas possível, afastamos, sentimos bem o alongamento, mãos passam para o chão, uma perna lá por trás, outra posição de prasca, desce os joelhos, desce, posicionar as mãos, e sobe, respiramos fundo, peito bem aberto, descemos, ponta dos pés, força, estica, posição do bebê, bem lá à frente, ficamos na posição, sentimos bem as nossas costas, para finalizar, mãos, afastamos mais dos nossos joelhos, sentamos lá atrás, e vamos colocar antebraços para o chão, empurremos bem a nossa bacia de movimentos, de frente, para trás, fica lá atrás, aguenta, respira fundo, respira fundo, alivia-me, de novo, Ok, mãos no chão, fechamos bem os nossos joelhos, sentamos lá atrás, costas bem direitas, rodamos os nossos ombros ao lado, e ao outro, e ao outro, mudamos o sentido, relaxar, Ok, vamos sentar, como começamos, costas bem direitinhas, respiramos fundo, fechamos os olhos, só sentir a nossa respiração, apenas focarmos a respiração, esquecemos tudo o resto, abrimos os olhos, abrimos os olhos, o objetivo geral, não tem nada de específico, nem um objetivo concreto, o objetivo é mesmo só, relaxar o nosso corpo, se sentem que estão muito tensos, que precisam de fazer uma pausa, que estão dormindo ainda, dos treinos anteriores, depois, tirem um bocadinho, tirem 10, 15 minutos, no máximo, e façam estes exercícios, ou exercícios semelhantes, que vão sentir muito mais relaxamento, e muito mais calmo, portanto, espero que fiquem bem, e até a próxima aula.